Música A Assembleia Legislativa, por meio da iniciativa do deputado Wilson Santos, realizou o primeiro fórum para discutir políticas para pessoas surdas. Foi por meio de uma live, também com transmissão pela TV Assembleia, que em Mato Grosso, além de participantes de outras localidades do país, puderam expressar suas necessidades. O surdo hoje não consegue trabalhar, ele encontra muitas barreiras. Não é fácil ele conseguir um trabalho por falta de dar comunicação que não se tem. O surdo, quando ele consegue uma aprovação, que ele consegue um concurso, ele encontra entraves para trabalhar. A lei tem lá, tem seus direitos, mas são falhos, tem muitos problemas ainda. As principais lideranças do Brasil, de defesa da pessoa surda, participaram. Presidente da Federação Brasileira dos Intérpretes e Tradutores, ex-presidente, representantes de estados como Ceará, Minas Gerais, e diversos presidentes de associações municipais do estado. Sorriso, Barra do Garças, Rondonópolis. Então, agora está dado o primeiro passo e nós vamos seguir em frente para atender, não tudo, porque não é do dia para a noite, mas as prioridades de quase 10 mil pessoas que são barradas, sofrem preconceito, porque possuem a deficiência auditiva. Representando a UFMT, Lisiane Pereira de Jesus também colaborou, mediando o fórum. Ela detalha quais foram as principais necessidades apontadas. A comunicação é importantíssima. Então, o intérprete de Libras, o profissional intérprete de Libras, é fundamental nessa inclusão. Então, a gente fomentar políticas públicas que auxiliem na contratação de intérpretes, que regulamentem essa profissão, que tudo que é local tenha um intérprete, isso é fundamental para a inclusão da pessoa surda. O deputado Wilson Santos faz uma avaliação do fórum e explica como o parlamento irá colaborar com o objetivo de atender as demandas das pessoas surdas. Nós vamos, a partir de agora, colocar na agenda diária do governo do Estado, da Assembleia, do Judiciário, da máquina pública, as demandas e carências dessa comunidade. Aqui na Assembleia tramitam vários projetos de lei. Projeto do deputado Max, que regulamenta a profissão de intérprete e tradutor. Projeto nosso, que cria o cargo de intérprete e tradutor na máquina, no fluxograma, organograma do Estado. Então, doravante, nós estaremos também, assim como fizemos com o grupo da dislexia, do autismo, incluindo a pessoa surda, como prioridade de trabalho do nosso gabinete. Essa foi uma primeira iniciativa, é o primeiro fórum. Com certeza, outros fóruns virão para a gente levantar outras demandas e poder tratar desse assunto com propriedade e com a delicadeza que necessita, com a atenção que ele necessita. Legenda Adriana Zanotto